Oi pessoal, estamos aqui, mais um vlog começando no posto Que tem que ter aquela foto de frentista Fiz horas falsa que minha filha chega de fazer foto de frentista E aqui a gente mesmo abastece Mas não pagava ali dentro da cabine? Não, foi só Ah, mas qual é dinheiro em cash é lá? Ou é aqui mesmo? Cash é lá Então agora estamos indo pro purgueiro Chama-se purgueiro, sei lá porquê Mas é tipo um camelô dos estates Que é bem diferente do Brasil A gente paga a mala 25 dólares Então, fica aí a dica, gente Porque a gente viu um monte de mala no shopping por 90 dólares, 110 dólares E aí nesse camelódromo As malas é 25 a 30 dólares, a média Viu, gente? E compensa porque são malas boas Que faz toda a diferença na hora de viajar Malas que no Brasil você paga 200 reais Aqui você paga 25 dólares E aí eu levei... Não compensa trazer mala do Brasil pra cá, gente É... Mas você tem que saber onde comprar Porque mala aqui é caro também É, então vai... Minha filha falou, você encontra de 80, 90 dólares E aí detalhe, as malas lá tem até giro 360 graus Vocês vão ver, eu vou filmar pra vocês Vou filmar aí vocês, deem uma olhada Mas nunca tragam mala pra cá não Aqui é 20 dólares, 30, 35 no máximo Vocês vão pegar uma mala muito grande E agora mudou de 32 para 23 quilos, né? Então, vou ter que pegar uma de 23 Gente, chegamos aqui no camelô dos Snakes E aqui, ó, tá vendo? São cinemas Que a gente para com o carro Também nas suas telonas E aí é igual ao filme Que o povo vem E vem assistir filme Igual no filme que o povo vem assistir filme com o carro É demais, né? Aqui é uma partezinha de fora bem pequenininha Que o povo vende umas roupinhas, artesanato Mas lá dentro tem um baitacão É, eu tô filmando cinema pra eles aqui I don't know Aí, aqui é a parte de fora Thank you Lá dentro tem um baitacão muito diferente Que vocês vão ver A gente comprou a mala lá, o ano passado, lá dentro, né? É Lá dentro tem comida, tem carro antigo Assim, uns brinquedos de criança, de playground De parque de diversões Então, aí tem lá, tipo, carrossel Aviãozinho Ó, tudo mala, gente Tudo mala baratinha Então, leva essa daí 15 dólares E as maiores Ó, 360 Viu? Litros? Cabe? Não Não 360 da rodinha Ah, não Isso é importante na hora Ah, não Vai lá Compramos as malinhas 20 dólares A da minha mãe, acho que foi 30 25 25 A menor Uou, muito baratinho, né? Acho que cabe uma mala na frente comigo A gente vai agora no Salgués A minha mãe fazendo compras ali já, ó Ela vai no caixa Aí ela vai parando O Kaique que tá controlado dessa vez, nessa viagem Não tá comprando muita coisa Ó Mas comprou já, né? Bastante coisa E aí a gente tá no Salgués Salgués é enorme Um shopping enorme Aqui é a Gap A Gap também é bem grande E assim, tipo, você vê muita promoção Muita mesmo Eu comprei Eu tenho agora dois moletons da Gap E Gap aqui é muito baratinho Eu paguei 14 dólares No meu moletom sem o zíper Eu acho que com o zíper era 22 dólares E a gente ainda pega uns descontos Quando vai pagar no kite E aí agora a gente vai rodar Eu vi um sobretudo lindo e maravilhoso Da Michael Kors Pink Que custava 225 dólares E tinha 50% off E eles estão me controlando Porque eu quero sobretudo Eu quero Eu vou mostrando pra vocês O ano passado eu filmei um pouquinho aqui Aí agora eu tô filmando com mais calma A gente tá aqui esperando minha mãe Que tá lá pagando Um pouquinho do Southwest A gente tá aqui no banquinho É muito grande Gente Como eu falei no outro vlog E repito nesse Pra você fazer compras nesse shopping Do Southwest Mills Isso demora dois dias Fácil Ele é gigante Se vocês pesquisarem o mapa Ele é um dos maiores daqui Da América do Norte Então demora E você cansa E quando você vê A hora passou Já é sete horas da noite E você nem viu ele Nem a metade Então separem sempre dois dias Pra ver com calma E pode vir com mala O povo vem com mala O povo vai arrastando mala de carrinhos Pra fazer as compras A gente comprou as malas Lembra? E a gente podia ter trazido as malinhas de carrinho Só que A gente não vai comprar tanta coisa hoje Oito da manhã Frio do caraca Cansei Pra não falar outra coisa Tá nove graus hoje E hoje eu vou filmar um pouquinho Do working Da minha mãe Tá muito congelando Caique ficou lá dormindo Gostoso Porque não pode levar homem Nesses lugares Pra limpar as casas E aí Mãe que você faz É house clean né? Porque acho que vão perguntar Mas aí da outra vez Eu não consegui filmar Porque tinha gente na casa Não Mas a gente vai fazer Duas casas muito pequenas São casas bem pequenas Olha lá A outra trazendo lixo Eu achei que tava dormindo Ai meu Deus Hoje a gente deram Vamos buscar Tchau Vamos buscar a Elaine Minha mania E Simbora Com tudo Tchau 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 Quando mamãe fala Que não é fácil Vocês entendem agora né? Olha as suas sujeiras Sujeiras, sujeiras Tem que limpar Não, e ela é que se cabia Você é ótima É a realidade americana Não tô te pegando muito Só tô pegando os focos Da limpeza Acabei de tirar o pó Do quarto Pega dois paninhos Lá pra mim Pega Ó Vacuum Elaine lá na cozinha Oi É, limpando aí Preciso pegar dois paninhos Can you hear, can you hear, can you hear, can you hear my voice? Primeira parada Ainda nem estamos perto de Orlando Olha, tá duas horas E eu tô ainda de clean, hein? Porque eu nem fiz meu cabelo Tá de clean Ai gente Somos as empreguetes Hoje ela teve um dia de empreguetes Uhum Hoje sim Gatinha da mama Vou no banheiro fazer xixi De novo? Porque eu bebi água Não, é bom, deixa É bom É, eu caio Só caí Enquanto meu ruim funciona Tá ótimo Rosquinhas americanas É, eu caio Chegamos, Orlando Depois de uma longa viagem Três horas Estamos aqui no nosso quarto Uhum Muito bom Viu? Temos um banheiro Ah, nossa, também tem banheira Olha só Vou deixar a câmera de frente Que é a melhor pra vocês Tá frio aqui Temos uma cozinha Lila e Summer Ai, deixa eu ver o quartinho delas É uma beliche, não é? É Olha lá, que legal Tem closet So cool A cozinha Bake off Aqui tem uma dispensa E lavar Já quase caiu Já quase caiu? Já quase caiu Oh my god Faz parte Olha gente Que bonito Me surpreendi Aqui A sala Ali a varanda Que é o quarto Da minha mãe e do Flávio E o Flávio Tá no banheiro já Mas é a mesma coisa Tem uma TV Aham E aqui, gente Olhem essa vista Meu Deus Orlando Vista do Não, não 21º andar Aqui é o hotel Que a gente tá Eu esqueci o nome do hotel Depois eu pergunto Minha mãe Eu tô com medo De ver um alligator Aqui É muito alto Muitíssimo Da outra vez A gente tá vendo Aquela roda gigante Ali Não sei se não Conseguir ver A gente se hospedou Ano passado Em frente A roda gigante Ali eu tô vendo Vulcano Bay E eu acho que ali É o Sea World Umas Muitas russas azuis Muito legal Tem umas casinhas ali Ai, aqui é a varanda E agora a gente vai ver o que vai fazer Oi Ai, nossa Vamos sair que o Flávio tá no banheiro E agora, mãe I don't know Talvez iremos no Florida Mall Tem mini-golf aqui Tem um monte de coisa legal Tem que ter o nosso próprio sabão Acho que ia ser mais estiloso, né Gente, olha esse chapéu Que popom Que popom Os meninos foram pro mini-golf Vem com a minha mãe fazer compras Eu tô com o chapéu de Valencia Oh, I like this You prefer? Deixa eu ver Acho que ia ser mais do outro Porque esse aí é muito comum Esse Já vou pelo que é diferente Que uma pompada Gente, olha só 17 dólares Comprei pra mim Mais uma de pompom Porque eu já tinha feito Uma comprinha de pompom Só achei calcinha cara aqui 5 por 30 dólares Se eu converter 30 dólares Sai quase Sei lá 80, 90 reais Ah, eu não sei Ainda vou pensar Olha, mãe O que? Tem boininha É Essas aí que eu te falei Que você queria, lembra? Que é um lugar que vende um monte É aqui Com as botinhas Mas essa de 100 reais Ai gente, a gente pira nesse A gente pira nesses lugares Estamos no barco Estamos comendo de graça Dá pra acreditar nisso A gente chegou aqui Faltando meia hora Eu não sei se pizza E aí Eles pra não jogar fora Eles vão deixando a gente pegar É Eles só vão jogar toda a comida fora Vou zoar o Kaique Que a gente comeu de graça Peguei minha saladinha Macarrão E pizza de maçã Chegamos em casa Quer dizer, casa, né No apartamento aqui em Orlando E Fizemos umas comprinhas Eu fiz umas comprinhas pra minha avó Kaique tá assistindo um Wonder Woman Lá na sala E agora, gente Eu vou tomar um banho Hoje é quinta-feira Amanhã vamos pra Acho que é o Universo A gente escolheu Universo Studios Em Magic Kingdom Não sei se vai ter alguma mudança Pode ser que tenha Por causa das crianças Mas eu quero ver o Magic Kingdom, gente Ai, como eu amo aquele lugar Como eu amei o ano passado Eu tinha um preconceito muito grande com a Disney Confesso pra vocês Eu achava que Disney era uma coisa muito de criança E eu via as pessoas sempre fazendo pacotes pra viajar pra Disney, né E eu falava assim Gente, Disney Esse povo vai gastar dinheiro indo pra Disney Por que não vai pra Paris Pra não sei que lugar E aí quando eu fui, né Pela primeira vez Porque eu tive a oportunidade Que minha mãe morava perto Resolvi ir Pra experimentar Pra ver o que o povo via tanto lá E... Realmente O lugar é mágico Qualquer adulto, gente Se diverte Se você entrar Com a alma aberta Pra se divertir Você entra naquela magia E impregna em você E você sai de lá assim Tipo Muito feliz O lugar é mágico Tem pessoas treinadas pra tudo E não vão te deixar na bad Tipo assim É um lugar que todo mundo tem que estar feliz E se não estiver feliz Vou fazer você ficar feliz Tanto que tem certas palavras lá Que são proibidas Certos gestos E se você tá passando mal Já vem gente Já assim Tipo Are you okay? Are you okay? Eles são muito preocupados com o bem estar Dos visitantes Isso é muito legal Agora eu vou tomar um banho Estou ansiosa Pra amanhã Gente Nem acredito Que faz um ano Que eu vim Com o tempo Passa, né A vida realmente é um sopro E hoje é quinta-feira E eu vou embora Na terça Já dá vontade de chorar Já que eu vou deixar a minha mãe Ai, difícil, né Mãezinha Quando eu estiver editando esse vídeo Eu vou estar em casa Sentada no computador Em Itapira Com a minha vózinha E minha mãe vai estar aqui E nesse atual momento Nesse presente Eu tô aqui com ela Aproveitando Tipo Deu umas brisas agora, né Eu tô aqui agora Tô tocando nesse travesseiro Mas quando eu estiver Editando vídeo Eu não vou estar mais aqui É muito louco isso Muito louco Bom Vou me despedir de vocês Espero que vocês se divirtam comigo Nessa viagem Eu filmei menos do que da outra vez Porque eu quis curtir mais minha mãe Quis curtir Tudo Um pouco Respirar, sabe E amanhã Go to Disney Go to Universal Sei lá o que vai ser E lógico que eu vou filmar mais pra vocês Então Esperem nos próximos vlogs Vou filmar o que eu acho Assim De legal E tal Hoje vocês viram O trabalho da minha mãe Ela limpa as casas aqui E a limpeza é diferente A gente fez duas casas hoje Hoje eu dei ela Junto com a Elane Que é Uma amiga da minha mãe Que ela fala de filha também Ela já adotou como filha praticamente Eu falo maninha Aí a gente Foi Limpou tudo E quando É Geralmente o trabalho dos brasileiros aqui Quando eles chegam sem documento É este No caso minha mãe Já aplicou o green card Só que mesmo assim Ela gosta Entendeu De fazer esse trabalho Ela ainda ganha É Ela acha que rende mais Do que faz outra coisa Porque Ela não tem nenhum curso aqui Nada ia ser válido Então Ela gosta De limpar Então Foi uma coisa que ela se encaixou E ama fazer Tanto que ela está até assim Toda entusiasmada Em criar uma empresa É Ideias dela né Ela é muito empreendedora pra isso E ela limpa muito bem Eu tenho orgulho da minha mãe Um beijo mãe Te amo E você Você é muito guerreira e batalhadora A minha mãe precisa fazer um vídeo comigo Sobre As lutas dela De vida Porque Iam inspirar vocês sabe Minha mãe teve muitas coisas Tipo Físicas E tipo Ela já teve Um tumor no seio Esse tipo de coisa E Muitos milagres já aconteceram Na vida dela E ela precisa Eu quero que ela fale no vídeo Vamos ver se eu consigo Ter tempo Porque ela trabalha demais Vamos ver né Espero que sim Quero muito Que ela Espelhe isso em vocês Algo bom Sabe Então é isso gente Eu falei demais Um sítio de beijão enorme pra vocês Agora eu vou curtir mais um pouco a family E Curtir né O presente Um beijo Até amanhã Tchau 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 Tchau